Música Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme Esse vídeo aqui é para passar uma dica sobre a fita cantoneira no-coach Para quem acompanha o canal já viu eu usando essa fita Que é uma fita cantoneira de alto desempenho Para estar fazendo o tratamento de quina viva em paredes de drywall, mobiliário É uma fita muito boa para a gente estar fazendo o acabamento estético e também anti-impacto O que algumas pessoas não sabem é que essa fita, a fita no-coach da Sangoban A gente pode usar em alvenaria também Ela não foi feita só para drywall Você pode usar em alvenaria Para ter aí uma quina perfeita em alvenaria também E é o que eu vou fazer aqui Nós vamos começar um projeto nesse canto Mas a primeira coisa que eu quero fazer é tratar essas quinas Porque nós temos aqui quinas de alvenaria que estão irregulares Estão feias né Eu quero tratar essas quinas aqui Deixar ela perfeita e vou usar na alvenaria agora a fita no-coach Para ter aí uma quina perfeita e anti-impacto também Acompanha aí que vocês vão entender E para fazer a instalação da fita na quina de alvenaria A gente vai usar aí Você pode estar usando a massa de drywall Ou até massa corrida Se você não quer ir comprar massa de drywall Você pode usar aí a própria massa corrida Para fazer a aplicação da fita na quina E o passo a passo aí é massa A gente vai colocar a fita e depois massa de novo Eu vou fazer aí a demonstração Dessas três quinas Para vocês verem aí como é a fita na alvenaria E tá aí pessoal O procedimento é o mesmo do drywall Eu dei uma mão de massa generosa na quina E agora eu vou colocar a fita que já foi cortada na medida A fita cantoneira Foi feito aqui a dobra Muito rápido, simples E agora eu vou colocar a fita na massa E vou pressionar com a mão Um procedimento aí Super fácil de fazer, super rápido É uma dica excelente aí Para quem precisa requadrar janela Para quem precisa dar acabamento em vão de porta Que tem quina viva Mesmo na alvenaria Com essa fita aqui Você vai ficar aí com a quina perfeita E anti-impacto Porque uma característica dessa fita É que ela suporta aí grandes pancadas aí Como se fosse um para-choque de um carro Quando ela recebe uma pancada Ela não quebra, ela não racha Ela absorve a pancada como se fosse o para-choque de um carro É a tecnologia aí Polímero que tem dentro da fita Que é capaz aí de tornar ela aí Com essa capacidade Então você vai pressionar Com a mão até sair o excesso Porque esse excesso aqui A gente vai tirar com a espátula Depois do procedimento De colar a fita cantoneira Nós vamos terminar Passando massa aqui Nas laterais Dando acabamento E finalizando a instalação E tá aí Já foi instalada a primeira cantoneira Nessa quina Vocês podem notar aí A diferença Vou colocar aí na tela Como tava antes Essa quina Antes tava bem rústico E agora Mesmo sem lixar Mesmo sem acabamento Já começa a mudar A aparência aí E o Instalação Dessa tira de cantoneira Aqui foi feita em dois minutos Super prático aí Agora vamos fazer aqui Essa quina E essa quina Pra cortar a cantoneira A gente usa aí A tesoura de perfil Porque a cantoneira É dura Ela é bem forte Então a gente usa aí A mesma tesoura Dos perfis E corta na maior Facilidade A gente usa a cantoneira A gente usa a cantoneira E pronto, foi feito aí as três esquinas com a cantoneira. Diretamente na alvenaria, agora a gente tem que esperar essa massa secar para depois estar dando uma lixada aí com lixa fina, aplicando mais massa corrida aí para dar acabamento. E no final nós teremos aqui a quina da alvenaria perfeita e anti-impacto. É um recurso muito prático aí para quem quer requadrar algo em alvenaria de uma forma rápida, fácil. Pessoal do Faça Você Mesmo e fica perfeito aí. Eu espero ter ajudado com mais um vídeo de dicas. Se gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal. E a todos aí, muito obrigado, forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.